e fala aí pessoal aqui é o rafael 2003 e hoje eu vou eu tô perguntando que no primeiro vlog do canal vocês querem vídeo de white dogs ó eu vou mostrar os jogos olha aqui para mim é só assim que eu não posso não achar o white dogs do UFC é só essa minha pergunta se vocês acharam Escreve aí na descrição que eu vou dar uma olhada. Então, até mais. Tchau. Fui.